Olá, aqui é o Victor Calandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 81. É obrigatório que numa copy você ofereça esperança em uma solução para a pessoa que chegou. E essa solução tem que ser, claro, o seu produto. Por quê? Quando uma pessoa quer emagrecer, ela tentou emagrecer várias vezes já. Já tentou dieta de revista, dieta de internet, já tentou cápsula, chá, shake. Então ela sempre acaba, por exemplo, testa o shake, fica frustrada. Aí ela vê uma cápsula com uma promessa diferente. Ela tem o quê? Uma esperança naquela nova solução. E ela testa a cápsula, a cápsula não deu certo. Aí ela vê uma dieta de celebridade e renova a esperança dela. Ela pensa, hum, a celebridade tentou, então vai dar certo. O shake, a cápsula não deu, mas essa dieta vai dar. Então ela tenta a dieta da celebridade. E aí não dá certo, ela termina frustrada. Ela fala, ah, é que a dieta da celebridade não funciona para mim, eu tenho que passar ao nutricionista. Aí ela passa com o nutricionista. Aí ela vai lá, ela está frustrada, o nutricionista oferece uma nova solução para ela. Renova a esperança. Então o ser humano, nós, nós vivemos de renovação de esperança. A gente fracassa alguma coisa, a gente tem uma esperança novamente de que a próxima vai dar certo. Se não, imagina, seríamos todos frustrados, deprimidos, tristes e não faríamos mais nada depois de um fracasso, de uma tentativa que não deu certo. Então você, na sua cópia, tem que sempre oferecer uma esperança do novo. Olha, você tentou essas outras coisas antes, mas você ainda não tentou essa minha solução que faz isso, isso e aquilo, isso e isso dessa forma. O meu produto é o único que faz desse jeito. Então você ainda não testou essa solução. A minha cápsula, ela tem esses ingredientes que nenhuma outra tem no mercado. Então você ainda não testou essa solução, entendeu? Claro que você não vai usar essas palavras, você não vai falar essa solução. Você vai falar de um jeito mais natural, mais persuasivo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que sempre mostrar que o seu produto tem algo que os outros que ela testou antes, não tem. Porque aí ela vai renovar a esperança de que a sua solução é diferente, portanto, vale a pena uma nova tentativa. Faz sentido? É assim, se for pensar, por exemplo, escola de inglês. Pessoa que tenta aprender inglês, ela tenta aprender inglês diversas vezes. Dificilmente uma pessoa aprende inglês logo na primeira tentativa. Pá, já tentei, fiz esse curso, tô fluente, graças a Deus, vou dar palestras em Harvard. Não é assim tão fácil, porque aprender inglês não é uma das coisas mais simples que existem, né? Requer um esforço, uma tentativa, um método bom, professores bons. É complexo aprender um novo idioma e ficar fluente. Então, se for perceber, as escolas de inglês sempre trazem uma nova esperança. A WhatsApp mesmo, ela traz sempre novos métodos, novas estratégias. Aí vem, por exemplo, uma ferramenta online que diz que você vai conversar com nativos. Então, uma escola tradicional, você não conversa com nativos. Agora você vai. O que é isso? É uma renovação de uma esperança. Olha, você tentou a outra forma, mas você não tentou ainda a minha forma de ensinar inglês. Aí depois você vê um curso de um cara falando que você vai aprender inglês assistindo filmes. Por quê? Porque você testou as duas outras formas de aprender inglês, mas você ainda não testou a maneira de aprender inglês assistindo filme. Então, é sempre uma nova esperança renovada. Sempre uma nova solução. E a gente acaba sempre tentando. Por quê? Nós somos naturalmente otimistas. Temos que continuar tentando. E nós buscamos sempre soluções diferentes das anteriores que deram errado. Beleza? É isso, então. Bora trabalhar na esperança que você vai dar para o seu público. E tem que ser uma esperança real. Você não pode iludir. Você tem que realmente trazer uma solução que seja diferente para que ele consiga realmente obter os resultados que ele está esperando. Forte abraço, então. E até a próxima dica. E aí